O que você é o fardo e eu sou o escopim? Música Galera, nós estamos aqui na feijoada da nação Música O conró está rolando agora, hein? Música Olha aqui, ó O mestre de bateria dançando forró Mestre de bateria dançando forró Olha lá, a gente volta Música Música Meu Jorge Jorge, como sempre, né Jorge? Grande Jorge, tá sempre aí Música 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 Música